Hoje vou mostrar para vocês como fazer esta linda flor com fitas de cetim. Nós vamos precisar de 14 pedaços de fita com 7 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, uma roda de feltro que vai ser para montar a flor e um botão que vai ser para o centro. Vamos precisar de isqueiro, pirógrafo, cola quente e uma pinça. Começando. Eu vou mostrar para vocês como colar com isqueiro para quem não tem o pirógrafo. Começando. Pegamos os 7 centímetros de fita, colocamos ao avesso, dobramos e vamos marcar. Ficando assim, que aqui vai ficar 2 centímetros de distância. Agora, colocamos ao avesso, dobramos. Essa primeira eu vou mostrar com o isqueiro. Isso é para quem não tem o pirógrafo. Deixando sempre a aberturinha. Tchau. Tchau. Agora, vamos fazer com o pirógrafo. Tchau. 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 a flor. Vamos pegar o círculo de feltro e vamos com a cola quente, a parte de baixo são nove. A primeira camada fica assim, agora vamos para a segunda, que são cinco pétalas. Ficando assim, agora vamos colocar o miolo. Este eu coloquei o miolinho pequeno, que é um botão, este eu vou colocar um maior. Ficando assim. Até a próxima! Ficando assim.